Posso contar um segredinho pra vocês? Gente, não é todo dia que eu tenho vontade de aparecer aqui. Vocês não acreditam em mim, né? Que vocês me olham e acham que eu tô muito à vontade, que eu faço umas fotos bonitas. É verdade, eu adoro rede social, eu gosto do meu Instagram, eu encaro ele como uma ferramenta de negócio pro meu crescimento, pra minha visibilidade, pra minha autoridade. Mas não é todo dia que eu tenho vontade de estar aqui. E eu queria falar sobre isso, porque a gente não pode ser escrava do digital. Eu não tô aqui pra viver para o digital, eu quero viver do digital. E é isso que me motiva, os resultados que eu tenho aqui no digital. Então vamos falar sobre visibilidade, que é uma coisa que todo mundo quer? Sabe aquela velha máxima, quem não é visto não é lembrado? Isso daí, ó, gente, é muito antes do digital. A diferença é que hoje em dia é muito mais fácil ser visto. Imagina o sacrifício pra um médico, um advogado, um arquiteto, um psicólogo, um nutricionista e qualquer outra profissão, antigamente, ter visibilidade. Era um desafio. A criatura tem que estar o dia inteiro atendendo cliente, trabalhando no escritório, num consultório. E como que você vai ter visibilidade pra sua cidade? Você vai botar a cara no outdoor? Provavelmente a pessoa lançava mão de recursos mais de networking, né? De eventos sociais e tal, coluna social. Eu sou de uma época em que os profissionais, os donos das empresas numa cidade, eles bancavam colunista social. Festa de colunista social. E hoje em dia, você tem noção do quanto, do quão mais livre nós estamos pra expressar o nosso trabalho sem ter que pagar pra alguém? Sem ter que também comprar uma publicidade e fazer aquela coisa ostensiva, né? Botar um anúncio no jornal. E mensurar muito melhor o que vem desse investimento que a gente faz. Porque é claro, tem o investimento que a gente pode fazer aqui em dinheiro, mas tem o investimento em tempo que a gente tem de produzir conteúdo na rede social, de estar aqui. Só que é muito mais gostoso. Você não tem que pagar pra ninguém. Você também não tem que depender dos seus relacionamentos, assim, e do networking, ou de ser bem-nascido, ou de não ser bem-nascido. Galera, o digital é uma coisa muito democrática pra todo mundo. Quantos profissionais experientes hoje, das antigas, estão aí reclamando sem honrar as suas formações, sem honrar os seus anos de carreira, estão reclamando dos novinhos, dos desconhecidos, que de repente viraram celebridades na internet. Tem muita gente reclamando. Só que a vida é assim. Hoje, existe um espaço democrático pra você postar o seu conteúdo, pra você atrair os olhares das pessoas, a atenção das pessoas, pra você mostrar seu domínio da matéria, pra você mostrar o seu borogodó, pra você ser diferente, fazer isso de uma forma carismática, né, quente, com a sua vibe, com a sua energia, e as pessoas te amarem, e de repente você passa a ser uma celebridade digital na sua área, e fica os coleguinhas, os profissionais em volta com raiva. A conversa de hoje é, quem não é visto, não é lembrado, se você tem aqueles dias que você não quer aparecer, se permita, né, se permita descansar um dia, não aparece, dá uma sumida, mas depois lembra o propósito. Lembra que é pelo seu negócio, lembra que é pela sua família, lembra que é pela sua missão, lembra que é porque você também quer ser reconhecido, e volta. É isso que eu faço. Tem dia que eu tô sem saco também, mas aí eu me permito um dia, assim, de desaparecimento, descanso, e falo, vamos lá, tem muita coisa pra compartilhar. Também tem uma missão, tem compromisso com as pessoas, as pessoas estão esperando, tem alguém esperando uma palavra minha, sem falar que tudo isso aqui tá virando um legado. Outro dia eu tava com a loucura de pensar assim, se eu morrer, eu preciso dizer pro meu marido o que eu quero que ele faça com o meu Instagram, né? Tanto vídeo, tanta foto, tanta coisa, tanta coisa que eu tô deixando pras minhas filhas se orgulharem, Então, além de eu tá conquistando os resultados financeiros, de reconhecimento e de realização pessoal, eu também tô deixando aí uma história pra minhas filhas se orgulharem pela frente, tá bom? Então, vale a pena ser visto pra ser lembrado. Esse é o recado de hoje. Mas eu quero saber, você acha que vale a pena ser visto pra ser lembrado? Você tá fazendo ou não? Eu queria saber se você tá fazendo, se você tem preconceito. Deixa aqui, eu quero ouvir, quero ouvir de vocês. Um beijo, até o vídeo de amanhã. Um beijo, até o vídeo de amanhã.